Sr. Presidente, a bancada do PPS vai obstruir, lembrando que nós saímos no dia 26 de outubro do resultado de um estelionato eleitoral, onde tudo aquilo que se dizia em termos de economia, de inflação, de seriedade na condução da gestão pública, nada era verdadeiro. Passadas as eleições, nós vimos não só o Brasil internamente, mas externamente desacreditado por esta gestão que coloca o país de joelhos, hoje por sua incompetência e sua incapacidade de pelo menos administrar as condições econômicas do país, sem entrar na questão das políticas públicas, sem entrar inclusive na questão ética, porque saiu do mensalão, entrou no petrolão e ainda não saiu. Por isso a bancada do PPS vai obstruir, porque não quer a flexibilização da meta fiscal já decidida.